O Paio no Brasil e a Xaninha, vamos que vamos! Ah, isso aqui, o da abobrona que tu tá falando? É isso! Isso aí, mas tu não é doido, rapaz! Até o amigo que curtiu disso eu conheço por abóbora! É abóbora! Você parece que tava na terra da... da... da Raia Elizabeth? Pois é, me conversa, rapaz! E não mais botou a mão em cima? Botei a mão em cima da abóbora mesmo, da abobrona! Mas você é uma triparada dura, hein? Não tem isso, não! Onde eu chego, eu faço, rapaz! Essa Xaninha não é brinquedo não, viu gente? É uma triparada dura! Treze pessoas na live, não tô vendo os likes, nem tô vendo as pessoas! Deixa o like, gente! Treze pessoas na live! Deixa o joinha, gente! Vamos que vamos! Treze pessoas na live, mas não tô vendo as pessoas aqui, minha gente! Vamos que vamos! Vamos chegando! Vamos que vamos, gente! Treze pessoas na live, mas não tô vendo os likes, gente! Muito obrigado, gente! Vocês três pessoas, vocês estão aqui na minha live! Muito obrigado! Agradeço muito de coração a cada um de vocês, gente! Vamos que vamos! Deixa o joinha! Deixa o like, gente! Vamos que vamos subir a live! Pois é, mas você tá aí numa poção, tá aí que nem você tá na terra da Issa, da rainha da Issa Bete! Ah, não brinco não, rapaz! Eu boto logo pra ele ficar atitado mesmo! E eu tô fazendo um lanche em cima aqui, viu, Xaninha? Ah, tu trouxe o que lá de bom? Ah, eu achei que você ia botar aqui um pãozinho de queijo! Ah, tu tá baixadinha aí, né? É, tu se comprou! Ah, mas rapaz, tu é doido, rapaz! Gostosinho, rapaz! Pãozinho de queijo que ela comprou hoje! Ah, rapaz! Aí fui ontem, aí comprei sabe o quê? É! Pra nós lanchar de noite! É! E eu queria te convidar, chamei, liguei, liguei e tu... Tu na Lapa do Mundo! Por isso que tu não me atendia, né? Eu tava na live, eu tava na live do poeta! Por isso que não me atendia, eu comprei pizza! Oi? Comprei pizza pra tu vim comer, mas eu, cadê tu? Mas eu não como massa não, Xaninha, é difícil! Eu digo, ah, abençoado! Deixa os carros, nem café, tu toma aqui mais! Tô comendo esse pãozinho de queijo aqui, mas não posso comer massa não, Xaninha! Rapaz, é pra tentar escondida, rapaz! Vamos que vamos, Rogério! Vamos subir essa live! Vamos que vamos! Era pra mim ter escondido esse negócio aí, viu? Uh-uh! Pra você não comer também! Não, só comer só duas bolinhas, sabe? Aqui, ó! Vamos subir essa live, Rogério! Vamos que vamos! Vamos deixar o chicote! Vamos que vamos, gente! Tô vendo aí, tô vendo aí... Pessoas na live! Tem quatro likes e nove pessoas! Cadê as pessoas? Cadê os nove likes, gente? Vamos deixando likes, gente! Vamos deixando likes, gente! Vamos deixando likes, gente! Vamos que vamos! Eu tô verificando aqui que tem alguma coisa errada aqui! Tô verificando, tô olhando aqui! Que tá entrando pessoas, mas não tô vendo as pessoas aqui! Eu tô dando uma olhadinha aqui no outro aqui! Vê o que que tá acontecendo aqui! Vamos! Não tá acontecendo nada! O que tá acontecendo é que tô zoando aqui perto de você! Você zoa mais do que parafuso! Tu é doido, rapaz! E vamos que vamos! Bora que bora! Mas você não deixa aberto aqui onde eu pego? Ela não! E vamos que vamos! Mas continua o calor! Tá, tá bom! Mas na hora que eu venho pra aqui pra fazer lá, o calor começa! Tá assim! O calor aqui não me é spoiler, não é? Tá bem em live! Bora que bora! Vamos que vamos! Ele leva aqui duas e sete! Tá bem em live! Tô na igreja, não? Uhum! Ele vai pra igreja! Vamos que vamos! Vamos subir essa live! Tem quantas pessoas na live aí? Sete pessoas na live! Sete pessoas na live! Sete pessoas na live! Sete pessoas na live! Vamos que vamos, gente! É isso aí! Sete pessoas tá bom demais! Mas eu quero ver essas sete pessoas aqui! Tô deixando o joinha no like, não? Não tô vendo o joinha! Tô vendo as... Tem sete mensagens principais, mas não tô vendo as pessoas, nem tô vendo o like! Tá bom! Tô nós...